Música Viagem para dentro de mim Viagem sem fim Viagem para dentro de mim Viagem sem fim Às vezes macabra Às vezes dou gargalhada Às vezes me descubro E às vezes me perco É por isso que a obra de Lenora de Barros Aqui procuro-me Na exposição Ausente Manifesto Me chamou de cara a atenção De caras Porque somos cada uma dessas caras Quando viajo para dentro de mim Descubro várias corinas É E essa obra me lembra até um sonho Sonho antigo Daqueles que marcam E nesse sonho A corina Que vos fala Falava com uma porção de corinas Numa sala De estar Cada uma estava ali Ao lado da outra Sentada no sofá É Uma era enfermeira Outra era professora Uma era prostituta Outra era freira Uma era médica Outra era doutora E essas várias corinas E essas várias corinas Diziam o que eu queria E essas memórias E essas memórias A vida te dá faces A vida te dá poesia A vida te castiga A vida te castiga A vida te dá cicatrizes E a cada momento Você é de um jeito Com uma cara assim Com uma cara assada Com um cabelo assim Com um cabelo assado Não importa O que importa É que você Não fique com medo De viajar Para dentro de si Não Eu Viajo Para dentro de mim Procuro-me Como artista Aqui E por isso Essa obra Me tocou bastante Muito mesmo De coração Eu sou Cora Corina de Assis Sou jornalista Contadora de histórias E assessora de imprensa Aqui no Sesc Mogi das Cruzes